Ainda assustada com tudo o que passou, a vítima contou que o criminoso anunciou o assalto assim que eles chegaram no ponto final da corrida. O passageiro chamou até o destino e chegando lá no destino ele fingiu que não tinha internet e veio assaltar com uma faca. O motorista por aplicativo contou que o suspeito colocou uma faca no pescoço dele e depois exigiu que ele fizesse transferências de valores pelo Pix. Ele estava aportando de uma faca, uma faca era o punhal que tinha uma pontinha meio voltada e todo o tempo ele estava com essa faca no pescoço e ameaçando. Ele chegou inicialmente, primeiro ele conseguiu tirancar os 500 reais que era o que tinha na sua conta ali do limite e depois ainda pediu mais dinheiro. Isso, depois pediu mais dinheiro, até quando alguém da minha família mandou fazer outra transferência e ele pediu novamente para fazer essa transferência para a conta dele. Ainda segundo a vítima, quando o assaltante viu que o dinheiro havia acabado, pediu que o motorista ligasse para alguém da família. Essa pessoa acabou fazendo outro Pix e ele pediu para mim de novo, está fazendo essa transferência para a conta dele, para o nome dele e todo o tempo ameaça de morte. A vítima contou ainda que o tempo todo o assaltante se mostrou violento e agressivo. Era o bandido quem dava as orientações de como transferir o dinheiro. O serviço de inteligência da polícia militar descobriu que o tipo de comportamento ou ação do criminoso era praticamente parecido em todos os assaltos. Primeiro, ele chama a viagem pelo aplicativo, tudo isso no nome dele mesmo. Depois, ele espera que a corrida seja finalizada no local de destino. Quando chega no local, o criminoso então anuncia o assalto. Ele passa primeiro um tempo calado, depois ele aborda os motoristas alegando ser um assalto. Geralmente, o criminoso se utilizava de uma faca e no momento em que ele aborda o motorista, ele começa então a pedir transferências via Pix para a conta do próprio criminoso. E foi justamente por causa desse detalhe que a própria polícia militar conseguiu facilmente encontrar a casa da irmã desse criminoso, onde ele teria ficado na última corrida. Essa corrida que ele chamou da primeira vítima, ele acabou pedindo que o motorista o levasse até a casa da irmã. E perto da casa da irmã, ele então anunciou o assalto. Até agora, a polícia acredita que pelo menos três pessoas já procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Mas é possível que mais pessoas, mais motoristas por aplicativo tenham sido vítimas do mesmo homem, que repito, tem apenas 20 anos, mas já se mostrou agressivo, violento e muito atrevido em todas as suas ações. Esse outro motorista por aplicativo diz que também foi vítima do mesmo assaltante. Ele conta que o jeito de agir do criminoso foi o mesmo. Ele entrou no carro, entrou, a gente seguiu para o destino. Ao finalizar a corrida, eu comentei para ele o valor, né, para receber. E ele já virou para mim, já colocou a faca aqui na lateral, não falou que era assalto nem nada, já falou para abrir o aplicativo, para pegar o Pix, falar para o seu aplicativo, passa o Pix para mim. A polícia conseguiu chegar até o suspeito, porque todas as transferências feitas das contas das vítimas foram para a conta pessoal dele. Ele fazia o Pix para a própria conta, né, usando aí o seu próprio, sua própria conta. E através dessa informação levantada com as vítimas, a equipe de inteligência do 8º Batalhão conseguiu aí chegar até a irmã desse indivíduo. E após ali algumas conversas com ela, ela mostrou, né, onde é que ele estava morando, aqui no setor Serra Dourada. E aí as equipes de inteligência do 8º Batalhão, juntamente com a equipe do Tático, deslocou até esse endereço e efetuou aí a prisão em flagrante desse indivíduo. Segundo a primeira vítima, durante o assalto, ele achou o tempo todo que iria morrer. A vítima diz que o trauma foi tão grande que até desistiu de trabalhar com o aplicativo. Ah, depois que aconteceu isso, eu desliguei o aplicativo e estou sem condição, nesse momento, psicológica, né, de voltar a trabalhar. Não tenho coragem mais de colocar alguém dentro do meu carro. Já a segunda vítima diz que mesmo com tudo que passou, ainda pretende continuar trabalhando no aplicativo. Eu me sinto seguro com a polícia de Goiás, mas a questão não é a segurança da polícia, a questão é as leis que, infelizmente, amparam o bandido. Aí fica com medo. Dá um medo. O tenente Eduardo manda um recado para os criminosos que tentam agir na região do 8º Batalhão, em Aparecida de Goiânia. A polícia militar tem intensificado diuturnamente aí o patrulhamento, as abordagens e a fiscalização das vias aqui da área do 8º Batalhão. Então a bandidagem fica ligada aí que a polícia militar não descansa minuto a um.